Santa Cruz Não adianta mudar seu doutor Meu coração sempre será tricolor Eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer É o mais querido, o mais aplaudido Nossa emoção ele traduz Toda criança chora quando nasce Mas eu nasci gritando Santa Cruz Toda criança chora quando nasce Mas eu nasci gritando Santa Cruz Não adianta mudar seu doutor Meu coração sempre será tricolor Eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer Não adianta mudar seu doutor Meu coração sempre será tricolor Eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer É o mais querido, o mais aplaudido Nossa emoção ele traduz Toda criança chora quando nasce Mas eu nasci gritando Santa Cruz Toda criança chora quando nasce Mas eu nasci gritando Santa Cruz Toda criança chora quando nasce Toda criança chora quando nasce Toda criança chora quando nasce Mas eu nasci gritando Santa Cruz